Pessoal, historinha de hoje é a história que envolve meu compadre Raimundo, cidadão virgem, que é se casar virgem. Com Rosinha, menina também virgem, inexperiente. E eu, mas o Raimundo não via a ordem que aconteceu, se casou, porque ele queria comparecer, fazer um serviço, né? Afinal de contas, era mojo já de 28 anos, e ele nunca tinha feito serviço com ninguém, ele já tinha visto revistinha e tudo mais, e ele ficou no pé dessa Rosinha pedindo para ela encarecidamente fazer o serviço, antecipadamente, para ela não arredava a pé, não aceitava de jeito nenhum. Até que a insistência foi tanta que ela aceitou e eles foram para o altar do motel. Chegou no motel, ele com o seu fusquinha, a Rosinha estava com a cabeça enfiada embaixo do painel, para ninguém ver a cara dela, né? Aí eles chegaram no quarto, meu compadre Raimundo já estava com tudo antecipado. Levou uma garrafa daqueles espumantes para quebrar o gelo, né? Para a Rosinha ficar mais descontraída. Aí a hora falou assim, Rosinha, vamos então estourar o chão, pai? Vamos, vamos, vamos lá. Ele pegou aquele espumante, chaco aí, o bem, pau! Do jeito que subiu aquela tampa, ela saiu com tanta pressão. Ela bateu primeiro numa luminária que tem no teto, respondeu no abajur e veio direto nos olhos da Rosinha, mas pegou em cheio nos olhos esquerda da menina. A menina não suporta a sangue, a hora que ela viu escorrer no sangue, ela desmaiou. E ficou lá esquibuchando no chão. Ele tentou até arrastar ela para o tomóvel, né? Para socorrer, mas quem disse que ele consegue? Chamou o dono do motel. A hora que ele entrou e viu, coisa quebrada, a mulher no chão. Falou, o cara bateu na moça. Falou, que só um vagabundo veio no meu motel para aprontar? E a, pum, soco no zóio dele também. E chamou, é claro, a polícia. A história toda terminou no distrito policial de onde os dois saíram casados. Acredito, se quiser, pessoal, essa história é verdadeira.